Olá, meus amigos da Integral Médica. Hoje estamos aqui na casa da nossa Wellness Pro, junto com as nossas gatas da Integral Médica. Estamos aqui com a Amanda, com a Nanda, Cadê a K? Uma Karen. A gente é da Integral TV. Beleza? Hello, baby! Eu já tenho essas emoções. Esse espelho eu já tenho, é para ficar mal olhada no reflexo. Você pensou nisso ou não? Não, na verdade, sim. Eu pensei em espelho para toda a casa e vou estar sempre avaliando o shape. Bem coisa de eclética, fazer a Integral TV. Fran, estou sabendo que eu vou ser sua vizinha, né? Ah, é, né? Sim, a ambulância já está chegando aí. Vai ser maravilhoso. Olha, no próximo momento a gente vai querer conhecer sua carraça nova. Vamos marcar um treino junto, vamos marcar algumas receitinhas, até te treinar junto. Hoje é dia de bagunça na casa da Fran. Ah, é? Boa! Então, Fran, Fran, visenta sua casa para a gente. Gente, a gente quer saber muita coisa da sua vida. Ah, é? Tudo. Todos os seus segredos. Continua tudo isso. É, agora você acorda, agora você dorme. Tem um dog, gente. Tem um dog. Então, antes da minha desculpa de não cozinhar era que não tinha espaço, né? Agora eu tenho espaço de sobra, então cozinhar é muito aqui, ó. E você sabe cozinhar? Ai, eu sou apaixonada por cozinhar. Eu amo cozinhar. Então, assim, eu aprendi a cozinhar muito cedo, 12 anos eu já cozinhava para minha família. Então, é super fácil para mim. Eu adoro fazer coisas diferentes também. É, teve uma época que eu e o Willian a gente fez curso de pizza também, e a gente fez, sim, desde de volta e meia a gente faz uns rodízios de pizza aqui em casa. Então, a gente faz de tudo. Fran, e como é que você faz quando você está de dieta e tem comida boa? Ai, tem que existir, né? Mas assim, eu não deixo de fazer para eles. Eu continuo fazendo do mesmo jeito, mas eu não como, né? Eu separo ali, por exemplo, na minha casa nunca falta aipim. Sempre tem aipim. Olha a coisinha. Saladinha, arroz. Sempre tem essa coisinha. Olha a maionese. Não, eu sou apaixonada por salada de maionese. Só que eu não como em nenhum lugar porque em São Paulo faz com maionese mesmo. Essa sua salada, você faz com maionese? Não, a minha é caseira mesmo. É com ovo caipira, então é tudo batido na mão, feito com limão, com azeite, então é tudo caipira. Ai, então essa consistência é da geminha do ovo. É da gema do ovo. Ai, que delícia. O meu famoso café com leite que eu nunca tiro da dieta. Essa eu vou tentar tirar. Essa preparação eu vou tentar tirar. Porque assim, eu nunca fiz uma preparação sem café com leite. Vai ter também. Eu vou tentar. Até na finalização, tudo faltando. No mesmo dia, eu tô tomando café com leite. Eu tô tomando café com leite. Se você tá com esse shape, eu vou falar pra você tirar o café com leite. Não fica de café com leite. Eu tô tomando 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 café com leite. O quebra de um contrato. É, o contrato era de seis meses. Se ficar boa, eu vou querer contratá-la. Olha! Porque eu tô precisando perder a minha fotógrafa. E eu falei pra ela que se ela gostar mesmo de tirar foto, a gente negocia em uma máquina boa. Olha, a gente já tava aqui no final de semana e já tinha marcado. Já tinha marcado. Sim, curso de fotografia. E a Giana é muito interessada. Até ontem ela foi, buscou vídeos pra aprender, fazer fotos, luz e tudo. É uma atitude muito legal, assim, como mãe e filho. O meu pai fazia isso comigo também. Já ensina a criança a ter responsabilidade, a ter compromisso, né? Saber que o preço é porque o céu é, né? A lutar pelas coisas que ela tá com vontade de comprar, não só depender dos pais. É muito legal isso, sim. Parece uma brincadeira, assim, a gente falando, mas é uma lição muito legal. O que você acha desse seu estilo de vida da sua mãe, dela querer competir, treinar? Você acha bonito? Você admira? Ai, eu amo, eu tenho muito orgulho dela. Ai, que lindo. É muito legal estar aqui no meio de vocês, lindas, maravilhosas. Ai, que legal. E você pensa nisso, alguma coisa pra você, ou é algo que você não pensa? Ai, eu ainda não sei. Não sabe, mas... Ela tá treinando com a mãe dela, muito legal. Ai, que legal, você é muito bonita e a gente acha bem linda, assim, ver você incentivando a sua mãe, dando essa força pra ela, né? Ai, eu amo estar no meio de todo mundo. Tomando um beijo aí pra sua mãe. Te amo, mãe. Nossa, você tá animado. Nossa, você tá animado. Tem muita coisa. Ai, bem noira. Nossa, eu tô estando com a noira. Quantos anos, Fran, você tinha? Aqui eu tinha 18 pra 19. Caramba, você caiu com 18 anos, né? Eu e o Willian, a gente se conhece, eu tinha 18 anos, mas a gente tá casado tem 13 anos. Olha o estilo da Fran. Olha o estilo. Olha o estilo. Olha o estilo. Olha aqui, ó, vocês estavam perguntando como é que eu era, mais ou menos assim. Era uma grinha, uma grinha, uns dois meses. Nossa, mas ela tava super bem. Já tava super... Já chamou a marcação, essas marcações, ó, da lapidária. O que você fez pra manter o físico depois da gravidez? Então, na verdade, assim, a gravidez da Giovanna inteira me cuidar. Eu sempre morri de medo de engordar, porque a minha família é de mulheres mais gordinhas. Então, eu sempre fiquei com aquela paranoia, não quero engordar, não quero engordar. Então, quando eu engravidei da Giovanna, eu fazia hidroginástica três vezes por semana, fazia esteira todos os dias, uma hora por um dia. E alimentação. E alimentação bem controlada, assim, eu não comia nada de porcaria. Já gerava. É, tudo com medo de engordar. Eu engordei 12 quilos na gestação da Giovanna, do Gabriel que foi mais. Mais do... Ó, desde... Mas tava super bem. Aham. Olha aqui. O seu primeiro palco, Fran, o seu primeiro palco foi depois de... Quanto tempo depois da gestação? Da sua... Do... 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 Do Gabriel, né? Foi depois de... Cinco anos. Cinco anos. Ficou fazer cinco anos, então, pra subir no palco. Eu não pensava em ser atleta, né? Então, ser atleta foi algo assim que surgiu... Depois, então. Eu tenho dois cantinhos aqui, onde são assim... Aquele que eu acordo de manhã e... Eu tenho todo um ritual, né? Eu amo me cuidar, acho que todo mundo que me segue vê que eu tô sempre de cílios, tô sempre arrumada e eu amo. Então, assim, tenho dois cantinhos aqui em casa. Um é o meu closet. Não sei se eu não sabe vocês devem falar, né? Não, eu quero ver. É lógico. E o outro é um espacinho fitness que eu montei aqui em casa, assim, com alguns equipamentos. Mas ficou bem legal também. Consegui fazer bastante coisa nele. Muito lindo. Nossa, que lindo. Olha o tamanho desse. É legal. É sempre arrumadinho o meu closet também. Pensei que eu sou uma doceira. É trabalho. Todos aqueles looks ali é de foto que você tem que fazer ao longo da semana. Muito legal. Adorei o seu cantinho. E o próximo cantinho? O próximo cantinho é lá no meu espacinho fitness. Ah, isso aí é para o meu céu. Eu vou estar aqui, gente. Que tal. Ó, lindo. Acho que o sonho é de qualquer sala, né? É. Sempre foi um sonho meu ter um espaço desse em casa, assim, para fazer o cardio e para você se conectar também. Porque antes a minha bike, ela ficava no meio da minha sala. Dera filho correndo e aquela bagunça. Aqui não. Aqui eu venho, coloco meus vídeos. Desmotivacional. Ou às vezes eu quero colocar algo que eu, sei lá, que eu sinto, que eu preciso, coloco. Então, assim, é o meu momento. O momento onde eu desligo tudo e fico aqui, sabe? E às vezes quando eu quero fazer um treino, mas esses dias eu estava muito animada. Eu fiz tal. Foi para você que eu falei? Que eu fiz. Foi para mim. Foi para você, né, Ananda? Você quer saber? Eu vou fazer 12 séries de agachamento. Fui colocando 10, 20, 30, 40, 50. Fui colocando. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou fazer 12 séries de passada. E fui fazendo passada. Ai, quer saber? Eu vou fazer terra. Dei, quando eu vi, eu tinha feito um treino completo. Em casa, treinão. E tem dia que a gente está animada. Ai, fiquei até com vontade. Você não tinha que colocar os seus troféus, né, Fran? Consegui. Esses daqui são todos que eu ganhei durante a minha carreira. Tem as medalhas também, mas aqui eu não coloquei elas ainda. Mas esses três aqui são os últimos, que são os mais importantes na minha carreira, que foi o do Sardinha. Foi um campeonato incrível para mim, divisor de águas na minha carreira. Foi um campeonato muito grandioso, sabe? Onde o atleta, eu me sentia, assim, muito valorizado. Foi algo, assim, surreal para mim. O Olympia, que eu não preciso nem dizer o peso daquele troféu ali. Foi o que você veio ao Procard, né? Não. O Procard foi do Arno de Ohio. É, que é aquela maior ali. Maravilha. Nossa, é linda essa boneca. Então, esses três são, assim, os mais especiais para mim na minha carreira, assim, de fisiculturista. É o meu cantinho da... Quando eu olho para eles, eu falo, caraca, eu tenho que superar aquilo ali. É a responsabilidade. É um parabéns, você merece. Eu fiquei morrendo de vontade de treinar aqui, meninas. Sério? Bora? A Nanda quer treinar aqui? Bora. O que você acha? Olha quando você entra. Até bate um. Vamos. Então, a gente adorou conhecer a sua casa, conhecer as suas fotos, conhecer a sua história. E, meninas, vocês querem o próximo vídeo? Sabe o que eu pensei aqui? O que você acha, Fran? A gente fazer um videozinho aqui para as meninas com o que você consegue treinar na sua academia, dar algumas dicas de exercícios. O que você acha? Ótimo, perfeito. Eu acho melhor ficar para o próximo vídeo. Porque esse daqui já ficou longo. Para deixar o povo curioso também. Exatamente. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha, comenta, ajuda o nosso canal a crescer. Principalmente o da mulherada, porque a gente quer trazer cada vez mais conteúdo para vocês, mulheres. Então, fica aqui o nosso agradecimento por vocês estarem até aqui nesse vídeo. E o próximo vocês acompanham. Até o próximo vídeo! Brinda aqui, meninas, comigo! Uh! 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 Uh!